Obrigada pela companhia. Não, eu vou ficar beber um sope. E ficar me olhando daquele jeito que eu... que eu fico sem graça? Não, senhor. O que é que eu tô tão apaixonada por você, senhora? Eu te amo. Nós já combinamos isso. Você fica lá, sentado, me olhando, eu... eu fico toda atrapalhada. O jantar foi maravilhoso. Obrigada, senhor. Eu volto amanhã, à tarde, pra gente tomar uma boa. Está bem, amanhã, à tarde. Boa noite, Torquato. Boa noite. Correu tudo bem? Tudo muito bem. E por aqui? Não, só a casa inteira. Não, é verdade, Torquato. São todos ansiosos pelo seu chegado. É mesmo? Principalmente o Alex. Torquato. 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 Continua dando uma olhadinha na chapelaria, por favor. Com todo prazer. Enquanto eu transformo a nossa gata burralheira em rainha. Senhoras e senhores, com vocês, o rei e a rainha da Cananga. E o time são vi, ó! Amém. 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 Música Alvorada, alvorada, seis horas da manhã, alvorada Música Vai, não tô praxeando ninguém, Josefine Vai, você também, pelo amor de Deus Vai, vai com essas coisas aí na cabeça Eu vou abrir a porta, os bêbados vão estar ali É melhor a gente não te ver desse jeito aí, tá bem? Vai, vai, vai Vente, 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 vente Que louvor, que louvor Ah, meu Deus Cês não aprendem, né? Será que nem no amanhã eu vou abrir as portas da minha farmácia E não vou encontrar vocês aí fora esperando? Vamos, entre, entre, já sei Hidrolitol para todos Venham Acha hidrolitol A nossa missão é organizar uma célula do partido aqui Na Cidade Nova Bem, eu já estou inscrito na célula de uma fábrica lá na Tijuca Mas eu posso ficar com vocês Basta falar com os companheiros Claro que você vai ficar conosco Para ajudar a organizar o bar Como vocês quiserem Bom, o Jorge é o chefe Eu sou o secretário-geral Mas nós temos vagas para um agite próprio Para aliciar novos membros E também para um tesoureiro Bom, quanto ao agite próprio você já tem Sou eu Afinal de contas eu conheço todo mundo aqui na Cidade Nova Desde os rabis até os malandros de rua Cês podem contar comigo Olá, tio Bom, quanto ao tesoureiro Se a Rana quiser Você vai falar com ela? Vou Não, mas não vai ser agora A gente tem coisas mais urgentes para tratar Bom, eu não preciso dizer que o partido é clandestino, não é? Que as nossas reuniões serão secretas E ninguém, ninguém pode saber da nossa existência A não ser os companheiros Não se preocupe que eu não vou falar com ninguém E o partido deve estar Tem que estar acima de tudo nas nossas vidas Acima de tudo, Júlio Até das nossas próprias vidas Quem é? Sou eu, o legário O legário Eu tinha esquecido Ó Henrique Você se esqueceu do nosso encontro? É Às 11 Eu fiquei esperando, esperando Aí resolvi arriscar e vim Entra Como vai, Júlio? Como vai, o legário Jorge O legário Tudo bem? Tudo bem Desculpa, hein? Eu acho que eu devia ter mandado avisar, né? Só que eu Me mandaram subir direto É Eu ia interromper alguma coisa? Dora Eu preciso Eu tenho muito o que falar com você Cabarelo O que é que o senhor quer comigo? Olha São tantas coisas Que eu nem sei por onde começar Então não comece? Parabéns pelo sucesso Rainha da noite Da cananga do Japão Ouvi dizer que os homens brigam Só para ter o privilégio E dançar com você E isso me desagrada muito 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 Você é da minha família É sangue do meu sangue Eu não acredito Que você não se sinta mal Passando de braço em braço Permitindo que as pessoas Toquem em suas costas Em suas mãos Em sua pele Como é que pode Um despudor tão grande? Despudorado comigo Foi o senhor Aliás, doentio Porque uma pessoa só Dida como o senhor Só pode ser doente, hein? Eu, doente E você? E você que não sente nem o asco Dessa promiscuidade De braços, de mãos, de cheiros Dessas pessoas Dessas pessoas que lhe tocam Dessas pessoas que lhe abraçam Dessas pessoas que lhe levam rondando Pelas pistas de dança E sabe Deus para onde mais? Eu danço com eles Apenas isso E vou lhe dizer mais Gosto, gosto muito Prefiro muito mais a companhia deles Do que a sua ou da tia Josefine Lá, entre negros e mulatos Encontrei gente muito melhor Do que as daqui Dóra! Ai, que bom que você veio Mamãe e as meninas? Elas estão lá em cima Vamos lá Madalena Madalena Eu vim visitar a minha mãe Madalena, você não pode exercer o seu ministro Eu estou na hora do almoço Dóra! Até que enfim Como é que foi o jantar? Foi ótimo É mamãe Já sabe, eu contei pra ela A senhora não tem nada a dizer? Também eu não sei Por que tanta falação Por tão pouca coisa Um jantar na casa dos pais Significa alguma coisa assim Mamãe Não se leva qualquer uma Pra jantar na casa dos pais A mãe não é exatamente uma flor Mas... Correu tudo bem E a casa deles? De sonhos Maior do que a nossa, infantos Tem até piscina Tem piscina? Viu, mamãe? Se a Dora se casa com o Danilo Nossos problemas estão todos resolvidos Esse Danilo já é homem de uns 30 anos Experiente, vivido e solteirão Mulherengo como ele só Sai sempre nos jornais ao lado de moças bonitas como você É Ele é igual aos outros Em alguns pontos Mas tem família Tradição Solidez A senhora sabe que a família da Doutora Letícia Vem da aristocracia dos tempos do império? Campeão de corridas de baratinhas Uma almofadinha Um doido Ai, eu vou descer, Dora Senão a tia já vem me perturbar, né? Mas depois a Alzira vai me contar tudinho Tá? Esse homem só vai querer Se aproveitar de você Como todos os outros Pode ser que sim E pode ser que não O futuro dirá Mas se ele quiser se aproveitar de mim Ele não vai conseguir nada, mamãe Não sei, não Você mudou muito Nada mais tem importância pra você Os valores são todos relativos Mas são mesmo Não, senhora Depende do ponto de vista Não, senhora Valores como a decência O caráter Não são relativos, não São absolutos Ai, meu filho Ai, meu filho Você não vê que está errando Não é esse o seu caminho Não é Mãe Por favor Já está na hora De nós alugarmos a nossa casinha Com o dinheiro que eu ganhei Eu vi uma casinha linda Amanhã mesmo A Alzira vai comigo Vem lá A senhora não quer ir também? Não Eu não perdoei E nem aprovei a maneira como tem levado a vida Quando você não sair dessa cananga E não levar vida de gente de bem Eu não vou morar com você Mãe Pensa bem, mãezinha Uma casa só nossa Não seja assim tão dura Mas não é ser dura É que o que você está fazendo é muito grave É muito sério É contra tudo em que eu acredito na vida Eu não posso aprovar Mas eu não quero que a senhora me aprove Mãe, por favor A única coisa que eu quero É que a senhora venha morar conosco Na nossa casa Morar com você seria aprovar o que faz Eu não aprovo Não aprovo de maneira nenhuma Mas eu não sei qual é o crime imensato Qual é o pecado que existe em tomar conta de chapéus Bengalas e casacos A senhora acha que eu perdi a cabeça Que eu já fiz alguma bobagem Mas eu não fiz Eu inventei o mundo Eu não tenho culpa se ele é assim Mas já que é Eu vou lutar com todas as minhas armas Claro Claro Dentro da moral e da decência Eu não vou me dar de ideia Enquanto você trabalhar nessa cananga Não conte com a minha aprovação Pra nada do que faz Você viu quem está aí? Eu vi ela entrando Safada Você falou com ela? Duas ou três palavras Não mais que isso Não podemos impedir-lhe de ver a mãe Mas é muito constrangedor Só de saber que ela está aqui O sangue já me sobe a cabeça Dona, não podemos impedir-lhe de ver sua mãe Mas podia restringir suas visitas Uma vez por mês É mais que o suficiente, não é? Mais que o suficiente Enquanto minha mãe e minhas irmãs estiverem aqui Venho vê-la sempre que quiser Mas não se preocupem Muito em breve sairemos aqui Sair daqui? Mas quem? Somirinha? As meninas? A mamãe ainda está de bobagens Mas tenho certeza que assim que a casa estiver montada Ela virá também Se ela tiver vergonha na cara, não vai? Ela sabe muito bem de onde vem o dinheiro que você dá O meu dinheiro é muito mais honesto e limpo do que o seu Está ouvindo isso aqui logo? Dinheiro ganho na noite Marafona A Dora não é uma marafona Ela não é uma marafona Ouviu? Como não está imundida? E você, Jorge? Vai fazer sua base aqui no Rio de Janeiro também? Quem sabe? Henrique, será que a gente podia... Bom, eu já estava de saída Eu também Até mais tarde, Henrique Até mais tarde Com prazer em vê-lo, legado Vamos te ver também, Jorge Quer dizer, então, que bastou eu virar as costas Pro bonitão se engraçar com a Silvia, né? Foi ela que me procurou, Henrique Ela soube que eu estava no Rio Acho que através do pai dela Na verdade, eu não resisti Ela... Ainda mais sabendo que você não queria mais nada com ela, né? Não tem problema nenhum, não, legado Eu não quero mais nada com ela mesmo E pra ser sincero, eu fico muito satisfeito Que vocês estejam juntos Sério? Claro Isso tira um peso da minha cabeça Assim eu posso me dedicar completamente a Hannah Sabendo que você vai estar cuidando da Silvia Dora? Eu estava passando e vi a porta aberta Algum problema? Não Só dúvidas Lembranças O passado que às vezes volta Incomoda a gente Agimos como devemos? Fizemos O que era possível São perguntas que a gente se faz ao longo da vida E nunca tem a resposta direito No seu caso Eu tenho certeza que a resposta é sim O Junca O meu amigo Você sempre deu o melhor de si Pra todos A Cananca te adora, Junca E eu me sinto muito orgulhosa disso também Desde que eu te conheci Você tem sido meu anjo bom De anjo bom eu não tenho nada Talvez de diabo Chifro Porra Você me ajudou numa hora difícil E eu não vou esquecer disso nunca Não também promete uma coisa? Qualquer coisa Esse rapaz Danilo Isso é fácil dele parar Ele não presta Não gosto de ver ele na Cananca Ele não é do nosso meio Você Você o que quer mesmo é me ver casada com o Alex Não é? Fala Malveio Que ele é um rufião Um gigolô Mas no fundo No fundo Gosta muito dele Eu criei Sei tudo sobre ele É É uma posição difícil Se há uma mulher no mundo Que pode dar jeito no Alex Essa mulher é você, Dora O Alex sempre será aquilo que é Já o Danilo O Danilo pertence ao mundo ao qual eu pertencia, Juca E pra onde você quer voltar, né? E por que não? Se não for através dele, será de um outro Nessa situação é que eu não posso ficar Você chora de barriga cheia, né, Dora? Desculpe Eu não tive intenção Eu sei que com o dinheiro que eu já ganhei Eu vou poder alugar uma casinha em breve Para a minha família E isso é muito importante pra mim Essa é a minha realidade O Danilo é apenas um sonho Então se afaste dele, Dora Escolhe outro Qualquer outro Tão rico quanto ele Mas que não seja da família dos Viana Que não seja filho do Chico Viana Mas o Danilo é o Danilo Já o pai dele E depois fala-se muito E nunca se sabe Qual é o fundo de verdade nas histórias Pra mim, o seu Chico tem sido uma pessoa excelente Ah, excelente pessoa? Excelente pessoa? Aquilo é um velho Um morto Isso que foi que ele fez muito grave assim A mim Fez muita culpa E uma pessoa muito próxima também Não vamos discutir mais isso Está bem? É, eu Na verdade, talvez o Danilo só esteja querendo se aproveitar de mim Mas eu não vou deixar que ele faça isso Nem o Alex Nem o outro qualquer E isso, Juca E isso eu posso descobrir O Henrique Você se filiou ao Partido Comunista? Eu não vou mentir pra você, Oregário Eu agora sou membro do Partido E com muito orgulho Ao lado do Comandante Luiz Carlos Prestes e dos outros Eu entendo E você? Junto com o Juarez e os outros É uma pena Pena não ter você junto comigo Eu sei do seu valor Henrique Cada dia que passa eu Eu vejo que nós estamos ficando com opiniões completamente diferentes Esse modelo Esse modelo que você vê pelo Brasil O que é isso? O que é? É uma ditadura sangrenta escondida sob uma grande retórica Ditadura do proletariado É retórica e opressão Isso é que é Oregário, tirar o Washington Luiz do poder é muito difícil É possível, mas é muito difícil E digamos que vocês consigam O que é que vocês pretendem fazer? Vão colocar quem no lugar? O Antônio Carlos, apoiado pelo Getúlio? Isso vai mudar o quê? Isso não vai mudar nada Será que você não enxerga? Essa tarde eu vou me encontrar com o doutor Chico Vianelli E ele vai contribuir para a compra das armas? Ah, o que é isso? Oswaldo Aranha já declarou publicamente que vai comprar armas para derrubar o Washington Luiz lá em Porto Alegre A orientação do partido é não nos envolvermos com nenhuma conspiração aliancista Não fazemos nenhum pacto com oligarquias A nossa posição é de independência Independência É Henrique, independência Você corre o risco de não estar no lugar certo na hora da troca do poder E vai perder a oportunidade de participar de um novo governo Novo? É, que novo Não há nada de novo nesse país Não há nada de novo no ar É isso que você não percebe A única coisa nova que existe É o movimento operário Só isso Eu vou trabalhar pelo partido Trabalhar pelo crescimento do partido Mesmo na clandestinidade Sinto muito, mas eu não acredito no movimento de vocês Só existe uma revolução A nossa A verdadeira A necessária A profunda O que é que a revolução de vocês vai modificar? Nada Vamos fazer a revolução antes que o povo faça Não é essa a palavra de ordem do Antônio Carlos? Não há nada de novo nisso Do fundo do coração, Henrique Eu acho uma pena não poder contar mais com você Bom, você Manda um abraço para o doutor Chico Viano E diz para a Silvia que eu Que eu sinceramente fico muito satisfeito Dela estar namorando com você Eu nem sei se nós estamos namorando direito ainda, né? Ontem foi o primeiro dia que É, o que é isso? Não, é legal, nós podemos estar de lados opostos Mas nós podemos ser amigos Bons amigos Mas não vai ser a mesma coisa, Henrique Não vai ser a mesma coisa A partir de agora eu vou me dedicar ao partido E a Rana Mas de qualquer maneira Se algum dia eu chegar a me casar com a Silvia Eu gostaria que você fosse o padrinho É verdade que vocês vão se mudar para uma casa que a Dorra vai alugar? Não Nós não vamos morar com ela Mamãe Não, enquanto eu trabalhar, onde eu trabalho Mas muito bem não dar o braço torcer, Zulmirinha Os filhos podem errar Mas sem o consentimento dos pais Não sei, não A Dorra ontem foi jantar na casa dos pais do Danilo Viano Danilo Viano? Uhum Que Danilo Viano? O corredor de baratinhas? Filho do seu Chico Viano? Uhum Dono das fábricas fiel Esse mesmo Não é ótimo? Dono das fábricas fiel A maior fábrica de tecidos do país Então eles são muito ricos? Mas muito, tia Muito mais do que a senhora pode imaginar Com certeza a Dorra está atrás do dinheiro dele Coitada Acho que vai se dar mal Quando der por si Estará na rua da Vargurra Sem honra Sem dinheiro Rolando de mão em mão Pegando todo tipo de doença ruim É isso, Jesus Assim também não Assim é demais A minha filha vai abrir os olhos a tempo de se salvar dessa vida De entrar e tem fé em Deus que vai Danilo Viana Que desgraçado Imagina, mamãe Eu não vou me apaixonar pelo Olegário, não O que é isso? Sei lá Lendo mais filho do Noronha Fica tudo em família Não me arruma isso, não Pelo amor de Deus O que te incendeia O que te empolga Esse coraçãozinho aflito É a farda Ai, eu tenho tanta certeza disso, Silvinha É Ai, como se isso não bastasse Agora está teu irmão Também todo empolgado Uma figurinha Que eu vou te contar Você não está preocupada, não? Você não acha que está muito interessado nela? Muito Como eu nunca vi Oh, meu Deus do céu Mamãe Mais dia, menos dia O Danilo vai ter que se casar, não vai? Assim como eu também E olha Não demora muito, não Que pressa que vocês dois têm Não diga, não vai demorar muito Pelo amor de Deus Eu espero que um dia Danilo Encontre alguém assim Do nosso nível social Tem que encontrar uma moça Que o mereça Rainha da Cananga Vamos e venhamos Que isso? E você também, minha filhinha Você há de encontrar Se Deus quiser Um filho de um industrial Alguém muito bem Para casar com... Meu Deus, é a única coisa Que eu peço a Deus É um coração de mãe É pedir muito Há mais de dois meses Dois meses Que o Danilo Viana Está na cola da Dora E você agora que me contou Eu contei para o senhor uma vez Não contou nada Não contou nada Você não tinha notado Ai, para falar baixo Que eu estou com dor de cabeça Claro, claro É saca, né? Em vez de ficar vigiando a Dora Ficar lá bebendo e dançando Também não sou de ferro Até sua mãe está desconfiando Que eu estou protegendo você E o senhor? O que disse? Tá, inventei alguma mentira Né, claro Mas fique sabendo De uma coisa Se você não se compenetrar Em suas novas funções Se você não vigiar a Dora Para mim o tempo todo Em todos os volteios Dela na Cananga Olha Eu acabo com a sua alegria De repente Você vai ver Eu vou acordar você Todo dia Sete horas da manhã Para abrir a farmácia comigo Pelo amor de Deus, pai Eu vou vigiar lá direitinho O senhor vai ver Ó, o relatório completo Clau 10 Palavra de escoteiro Sempre alerta Ai Não, não vai ver Não vai ver Não vai ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Os nossos amigos lhe agradecem, doutor Chico Viana. Eu só quero que vocês resolvam logo essa situação, de uma vez por todas. É, mas não está tão fácil harmonizar o nosso movimento, não, doutor Chico. Juarez está no norte, o João Pessoa não concorda com a revolta armada, Getúlio na vacila, e agora até os comunistas resolveram não contrôlar. Tirar o corpo fora, mas não faz mal. É melhor sós do que mal acompanhados. Bem, eu espero que essa contribuição e os outros empresários ajudem essa gente a se decidir. Com certeza vai ajudar, doutor Chico. Muito obrigado. Com licença. Doutor Chico, o senhor teria algo contra eu cortejar a sua filha? Como é? O senhor teria algo contra eu cortejar a sua filha, Silvia? Bem, meu rapaz, você... Você pegou assim a... a queimar roupa, né? Mas eu estou verdadeiramente apaixonado por ela. E ela? Pelo que ela diz, ela também está apaixonada. Bem, o legário, você há de convir que... Você está numa situação delicada. Você é um desertor. Mas o senhor está do nosso lado. Bem, eu estou, mas... Minha filha é... Ela é diferente, não é? Doutor Chico, por favor. Bom, eu tenho por princípio de não me meter no namoro dos meus filhos. Ela gosta de você, então eu não farei objeção. Eu sei que o fato de eu ser um fugitivo, um desertor, preocupa o senhor. Mas em breve isso vai mudar junto com a situação do país, doutor. Hein? O babudo não vai ficar muito tempo aí e com certeza nós vamos acabar sendo anistiados. Eu tenho certeza que sim. Vocês vão acabar no poder. É nisso que eu estou apostando, legário. Obrigado, doutor Chico. Obrigado. Em frente. A usina, minha filha, você toma conta de loja direitinho, hein? Se algum desses vagabundos aí vem importunar você... Você abre boca, põe-lhe mundo, chama o senhor Mendonça aqui de lado e ele vem te ajuda. Não se preocupe não, seu Saúl. Ninguém vai me incomodar, muito pelo contrário. Quando o senhor voltar, eu já vou ter vendido o conjunto de móveis Freeling. Primavera. Conjunto Freeling. Ah, Deus te ouça, minha filha, Deus te ouça. Pronto, estou pronta, prontinha. Quem disse que eu ia atrasar? Não, mas está atrasada. Já passa dez minutos e hora combinada para a gente sair. Ai, Saúl, não me roubo. Deixa de ser rãozinha. Ó, virá. Sabe... Os parques da Saúl. Vai declamar uma poesia feita por ela mesma. É, eu sei, dona Eva. Pena que eu não posso ir, que eu tenho que ficar tomando conta da novelaria. Mas não deixe de mandar um grande beijo à Rami. Ah, não deixa, não deixa. Boa sorte, tá? Muito obrigada. Vamos. Eva, você não pode dizer na frente dela que eu sou racista. Como eu não vou dizer? Sim, porque não fica bem. Eu não insisto com você. Olha, vamos, vamos, vamos. Você está sempre atrasada. Eu não disse para você que não estávamos atrasados. Vai começar daqui a pouco. Se já tivessem começado, estávamos atrasados. Vamos sentar, Eva, por favor. Calma, calma. Eu já vou. Eu já vou sentar. Que as musas se sorriam esta tarde. Elas vão sorrir. Boa sorte. Obrigada. Podemos começar, dona Luba? Quando quiser, Tairi. Então, vamos. Senhoras e senhores. Tairi Harderi do Relief. Sainter Eignemann. Vamos abrir o programa cultural de hoje com três poesias declamadas por uma jovem que é também autora de um dos poemas ditos. Hannah Hennendel. Eu vou declamar de um poeta americano do século passado, Walt Whitman, em meio à multidão. A tradução é minha. Em meio à multidão de homens e mulheres, dou com alguém a chamar por mim por meio de sinais secretos e divinos. De ninguém mais tomo conhecimento. Pai, marido, mulher, irmão ou filho. Não tem parente mais chegado do que eu. Há alguns que fazem confusão, mas esse não. Esse aí me conhece. Documento especial amanhã, depois. Eu bem sabia que você me encontraria com tão débeis disfarces. E quando eu o encontrei, percebi que também eu o reconhecia pelo mesmo em você. Eu pensei que o caso Maria Rosa fosse um caso encerrado. E era? Era até a família do Chico Viana se envolver outra vez na nossa vida. Ô, Juca, você tá exagerando demais, né? Como exagerando, senhor? Pensa bem. Chico e Alex juntos. E agora, ainda mais, esse campeãozinho aí, o Danilo Viana, em cima da Dora. Vocês já pensaram o que isso significa? É que o Alex está disputando a mesma mulher com o irmão. E daí, Juca? Pra que tanto drama? Isso acontece a toda hora. Eles que se entendam. Depois eu acho que a Dora não devia se envolver com nenhum dos dois. Olha, parece que a malta tá toda reunida, hein? Vai, Alex. Lulu, um cafezinho, por favor. Tudo bem, Alex. Acabei de passar. Vocês estavam falando de mim, por acaso? Mas você se dá muita importância mesmo, né, Alex? E nada, meu pai. Tô por baixo. Parece que a praga posou em mim mesmo. É, Pedro. Acho até que vou até a igreja do meu santo pra ele me benzer. Por quê? Como por quê, Lulu? Da Liluviana. Aquela fraga. Aquele filho da mãe. Já não fica contente com suas pequenas e ainda vem botar o olho grande nas nossas. É, mas a Dora não é do tipo das nossas pequenas. A Dora é o tipo de mulher que todo homem sonha pra casar. Pela Dora eu casava, trabalhava, levava a vida a sério, fazia tudo que ela quisesse, Lulu. Isso no primeiro mês. No segundo, botava a coitadinha lá na rua pra trabalhar. De jeito nenhum, meu pai. A Dora é só pra mim e pra mais ninguém. A Dora é. Só a mim. É, Juca. Parece que a coisa é séria, hein? Essa conversa eu já ouvi antes. E como, hein? Você sabe, né? Você é tão canalha, meu filho, que ninguém acredita mais em você. É duro pra um pai dizer isso. Mas é a realidade. O que é isso, meu pai? O senhor ainda vai viver pra ver. O Danilo Viana tá atravessado na minha garganta, mas ele não vai passar, não. Eu vou tirar esse mocinho da vida da Dora. Nem que pra isso eu tenha que usar um João Meaduzia todinho na veneziana do moço. Não tô te entendendo. Não tô te entendendo. Ainda pouco você fazer elogios ao reino de Cílios, Chico Viana. Agora, ameaça de morte o filho dele. Chico Viana não tem nada a ver com o Danilo, pai. Não é boa gente. O outro é um conquistadorzinho high life. Tal pai, tal filho. Eu sei que eu vou tirar o Danilo da vida da Dora. Nem que pra isso eu tenha que fazer o que não deu. Calma, Alex. Calma. Se o Danilo fosse um menino pobre, um qualquer, você podia até matá-lo, que ninguém ia tomar conhecimento. Mas rico e famoso, do jeito que ele é, você vai acabar e é no Chilindró. bendito seja o teu país, estrangeiro que vieste encontrar no meu país o bem que lhe vão no teu mesmo procuraste. Obrigada, estrangeiro. Aqui vim ser feliz. Aqui é a terra da abundância e da fartura. Aqui vim ser forte, rico e feliz. Obrigada, estrangeiro. Aqui ficarão vivendo os meus filhos. nascerão os meus netos. Obrigada, estrangeiro. Aqui, embora saudoso do meu país, fecharei os meus olhos. Deus abençoe o teu país. Estrangeiro, ainda uma vez obrigado. Eu sei que tudo quanto dizes é verdade, mas, ah, ensina-me, qual é o caminho que leva ao teu país? qual é o caminho? Diz, estrangeiro, eu quero ir-me. Eu quero ir-me. Eu também quero ser feliz, estrangeiro. Você esteve maravilhosa. Obrigada, mãe. Foi. Você esteve maravilhosa. Nossa, o top. No começo estava muito bem. Depois, pela metade aconteceu uma coisa, não sei o que foi. É verdade, pai, eu estava nervosa. Se eu fosse o senhor, ia logo embora, antes que a senhor saúva o veja. Está bem, dona Luba, eu vou, mas eu quero que a senhora diga uma coisa para a Hannah. Diga que eu a amo e que eu vou voltar. Não, Luba, por favor, promete que vai dizer. Vai embora, por favor. Eu e a minha filha, você não estava ouvindo nada do que eu estava dizendo. Lógico, papai. O senhor tem dorado. Ah. Você sabe quem esteve hoje no meu escritório? Getúlio Vargas. Não, não foi Getúlio Vargas, não, minha cara. Mas um dia ele ainda vai visitar a nossa fábrica, viu? Pode escrever o que eu estou dizendo quando foi presidente da república. Foi o... Olegário. Ah, papai, para que tanto suspense? Eu sabia que ele ia lá mesmo. Ah, é, Silvia? Então a minha irmãzinha agora namora o Olegário Noronha, sabe uma mãe que eu até que senti um certo frisson no ar? É, ele hoje me pediu permissão para cortejá-la, oficialmente. Min, minha, minha, enganadora Silvia. Não, mamãe, só estou brincando com o Olegário. Não, sua vida mal começou, você já está querendo complicar desse jeito. Ah, mãe, mas sua mãe não precisa não implicar tanto comigo. Não estou implicando com você, mas eu espero que seu pai não tenha dado permissão, hein, Chico? Bem, eu não podia dizer que não. Ah, minha filha, eu preferiria que você se afastasse desses tenentes, por favor. Sim, senhor. E você, Denizinho, amado, continua muito apaixonado pela rainha da Cananga? Continua uma mãe apaixonada, fascinada, verdadeiramente enfeitiçada por ela. Ah, que linda. Ela também apaixonada, fascinada, verdadeiramente enfeitiçada por você. Por você ou pro seu dinheiro? Tão lindo, campeão, rico. Ah, Danilo. Que prato cheio pra uma recém-falida como ela é. Quer dizer, foi verdadeira essa história fantasiosa que ela conta. Pelo amor de Deus, Letícia, que você se preocupe com o Silvia, está certo. Agora o Danilo é maior de idade, é vacinado. Eu não sei, nós, que vocês, vocês enlouqueceram. Hoje estão afim de me enlouquecer. Nós se apaixonamos por dois foragidos da lei ao mesmo tempo, dois tenentes. E o outro, o outro, o Chico, de pegar pra uma bailarina de cabareta pra São Onze. Pois olha que eu não achei a Dora, mas ela é um pedação. Pedação, bonitona. Isso também achei. Não tô me contradizendo isso, não. Meu Deus do céu, ela é até muito petulante pra quem está na miséria, como ela está. Sim, mamãe, sim, exatamente por isso que eu me apaixonei por ela, porque ela é forte, não é, papai? Ela é decidida. Meu Deus, que genuidade. Ela é uma carreirista dessas, meu filho. Coração de mãe, não se engane, eu sinto o cheiro, ó. Ao longe. Cuidado, Danilo, mais tarde vai se arrepender. Eu acho, mamãe, que ela é que deve tomar cuidado comigo. Ai, ai. Essas horas, ela deve estar nos braços do Alex. Ai, rodopiando pelo salão. Ai, Madá. Só de eu pensar, eu me sinto uma sílfide. Bem que nós podíamos ir uma noite dessas na Cananga, às escondidas. Eu andei conversando com a Isabel. Ela disse que não é problema ou se nós formos com ela? Mas, Madá, e se descobre? Depois que a madrinha dormir... Ai, gente, sai. Você sabe que depois que ela dorme, tem uma festa aqui embaixo que você ia acordar, não é? É, mas eu não sei se é boa ideia, não, Madá. Vai que a Isaura se engraça com algum marinheiro e a gente fica vendo avis, não. Não, que depois a gente vai acabando no mais trabalho pra Dori. Que trabalho, Alcino? A gente só vai dançar, cantar. Tem um pouco de alegria, maninha. Desculpa, gente. Eu não pude deixar de escutar, mas... Vocês querem mesmo assim, tanto na Cananga? Muito, Júlio. Mas é que a gente tem medo, tem medo que dê alguma confusão. Você não vai falar nada pro tio nem pra tio, não, tá? Pelo contrário. Olha, já que vocês se sentem assim, tão inseguras de ir com a Isaura... O que será? Seria capaz de levar a gente? Mas é claro, eu gosto muito de dançar. Olha, eu não sou assim, pé de valsa, feito vago, mas eu tenho umas passadinhas assim. Então, quando poderíamos ir? Hum, por que não essa noite? Assim que eu tenho dormido. Bom, se você nos levar, eu topo. Claro, combinado, então. Pai. Ai, oi, 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 oi. Eu não acredito que você não tenha vontade, não queira ser minha. Você não desiste nunca, né? Mas será possível que eu não tenha a mínima chance? A mínima? Não, você não tem nenhuma. E o Danilo? O Danilo, ele pode ter alguma chance? Ele pode. Ele sim. Aliás, falando nele... Oh, meu São Jorge, mas será possível que agora é todo dia, é? Eu vou acabar perdendo a paciência com esse sujeito. E eu vou continuar. Ia, ia Alex, eu acho que você perdeu essa parada Isso que vocês estão querendo Rezando pra que aconteça Você quer saber a verdade? No princípio eu não gostava muito dela, não Mas agora Tô admirando ela demais Desgraçada Ela faz isso pra me deixar louco Você acha por um acaso que ela Prefere a ele do que a mim? Prefere nada, Zaza Isso tudo é Isso tudo é falsidade, mentira Ela faz isso pra me deixar furioso Viu, Zaza? E pior é que deixa Deixa Juca Por que é que você não fala pro Alex? Fala pra ele Fala pra ele Qual é a relação que ele tem com Danilo Por que você não fala isso, meu amigo? Vai lá e fala pra ele Diz pra ele Isso vai virar uma bola de neve É uma dificuldade pra sua cabeça Daqui a pouco você não tem controle de nada Da cananga, da vida das pessoas O que é isso, porra? Calma Acompanhe meu raciocínio A Dora Fica com Danilo Termina se casando com ele O Alex Compreende o fato Desiste da Dora E se afasta do Zaza Não, Juca Calma Isso pode acontecer A Males que vem pra ver Isso pode acontecer, Juca Isso pode acontecer Posso saber o que o senhor veio fazer aqui? Nós combinamos que não viria mais Eu vou embora se você me prometer uma coisa O que? Amanhã nós vamos passar a tarde juntos Vamos ver esse dirigível sobrevoar a cidade E você acredita que vai dar pra ver alguma coisa? O tempo não anda muito bom Mas eu conheço um lugar colossal De onde quer que ele venha Nós veremos melhor do que qualquer pessoa na cidade Hum, não sei, não Posso levar minhas irmãs? Por que você não leva sua mãe? É, Dora, eu acho que realmente é uma boa oportunidade Diga a elas que eu mandei convidá-las Traga todas Mesmo? Ah, elas vão adorar Ah, Dora É uma pena ter que deixá-la aqui Por mim eu ficaria sentado naquela mesinha ali do fundo A noite toda Bebendo cerveja E olhando pra você E olhando pra você Beleza Passa embora Eu tenho que trabalhar Olha só a cara do Juca Ele não gosta que eu fique conversando e trabalho E o que que é o Juca? Pra gostar ou não gostar de alguma coisa? Ele é o meu patrão e você sabe muito bem disso Muito bem, eu vou embora Mas eu quero que você saiba que agora que você me conheceu Muita coisa vai mudar na sua vida Pra melhor O que é que ele queria? Ele veio me convidar pra ver o dirigível Tem muita gente, vai pra rua, você vai ver Vai ser lindo Dizem que eles... Que ele vai fazer uma exibição das suas manobras Ô Dora Você sabe o que que vai acontecer? Esse rapaz vai levar você pro morro distante Com essa conversa de mostrar o dirigível alemão E você vai ver outra coisa Juca Por favor Ele convidou a minha família também A mamãe eu não sei se vai Ranzinza do jeito que anda Mas as meninas vão adorar A mamãe eu não sei se vai A mamãe eu não sei se vai A mamãe eu não sei se vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, a coisa na Cananga, uma hora dessa, você tá perdendo. Ai, é uma pena que você não possa vir conosco, Henrique. É, Henrique. Nem você, nem o seu amigo. Escuta, mas vocês duas não vão falar nada que me viram aqui, hein? Ah, imagina, Henrique. Pode confiar. Ai, meu Deus, eu nem acredito que finalmente eu vou conhecer a Cananga. Ai, casado. Tchau, tchau. 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 Eu mesmo. Eu me afeiçoe muito a Dora e tô preocupado com ela, com esse Danilo Viana. Se ele for igual ao pai, ela vai se deslubrir muito cedo. Mas a Dora é maior de idade e sabe onde tem o nariz. E o Alex também. Bom dia, meu povo. Parece que vocês acordaram com o meu nome na boca. Por quê? E quem é que acordou com o seu nome na boca? Nós falamos agora por acaso. Vem então, meu galã. Vai ou não vai conquistar o coração da Dora? O campeão já largou na frente, hein? Tá difícil, senhor. Agora, tu que é o chorão das molecas xarozes, podia dizer o que eu devo fazer. Senhor, já tentei de tudo. Por que você não convida ela pra ver o dirigível hoje à tarde? Hã? Essa é uma boa ideia. É uma ótima ideia mesmo, senhor. Eu sabia que o chorão não ia me falhar. Eu vou convidar a Dora e a família. Mudança de tática brilhante. Isso. É. Mas acontece que alguém já teve esse ideia antes, Alex. O Danilo passou na jarra ontem pra convidar a Dora e a família pra passear de carro hoje e ver o bicho lá nas portas. Tá de sacanagem, meu pai? Tô não. Verdade e verdadeira. De novo esse maldito Danilo que era. Sim, sim, irmã. Ele convidou a Dora, a família e ela aceitou. O Danilo está quase chegando pra nos apanhar, mamãe. Eu ainda não disse que vou. Ah, mãe. Madrinha, imagine que outra oportunidade igual vamos ter. Hã? Ver o Zé Pelindo alto do morro. Ver ele passando juntinho da gente, mamãe. A senhora não tem curiosidade? Por favor, madrinha. Pelo amor de Deus, mamãe. Hum. Esse rapaz, foi ele mesmo que me convidou? Foi. Ele que teve iniciativa. Tá vendo, mãe? Tá sendo gentil. Mãe, por favor. Que a senhora não queira morar com a Dora. Eu faço uma força e entendo, mamãe. Mas refusar um convite desses tão gentil do namorado da sua filha. Como? Oh, mamãe. Oh, mamãe. Madrinha. Boa tarde. Está à procura de um quarto? Não. Não, minha senhora. Eu vim buscar a Dora e a família dela. Nós vamos dar uma volta. Meu nome é Danilo Viana. Danilo Viana? O campeão das corridas de barratinho? Isso mesmo. Com quem eu tenho o prazer de falar? Por favor. Eu sou tia de Dora, Josefina. Eu tenho muito, por favor. Eu tenho muito prazer de um membro da família Viana na minha casa. Eu sou também tia do Henrique Rayar. Você conhece, não? Viana foi namorada de sua irmã. Sim. Eu conheço o Tenente Henrique. Gosto muito dele. Excelente rapaz. Muito bem criado por mim. Viana, eu não sei por que terminar o namoro. Fazia muito gosto. Eu combinei com a Dora, que passaria mais ou menos nesse horário. Ah, o Iubens, senhor. Vou chamar. Ela está no quarto da mãe. Com licença. Fica à vontade. Fica à vontade. Já volto. Vou licença, por favor. Ele está aí embaixo esperando. É um tipão. Pelas roupas? A gente vê sua classe social. Eles são riquíssimos de mirar. Você deve levantar suas mãos para o céu. Se você namorou dele com Dora, for para valer. É para valer. Bem, eu também fazia muita fé no romance de Henrique com Silvia, infelizmente. Então, mamãe. A senhora vai ou não vai? Está bem. Afinal, o rapaz foi tão gentil. Ai, ai, ai. Oh, Monde. Eu não sei o que eu vou fazer o dia inteiro sozinha aqui em casa. Ora, titia. A senhora não disse que ia haver uma passagem de Gepelin ali na praça? Coisa mais sem graça do pela praça. Ah, se o Pilogues deve sair aqui com os meninos? Mas não. Eu vou ficar sozinha. Enfim. É uma sina. Eu sinto muito, mas no carro do Danilo, só cabemos no R5. E ainda assim, muito apertado. Ah, é? Eu dou uma anjo. Será que fica apertado mesmo? Fica, titia. Muito apertado. Bem, então, a Madalena podia ficar, não é? Enquanto eu vou com vocês. A senhora me perdoe, mas a... A Madalena vai conosco. Eu queria lá tanto passear de barratinha. A senhora queria, mas não vai. Não, não. Não seja indelicada, minha filha. Mamãe, nós a esperamos lá embaixo. Vamos, meninas. Adeus, titia. Adeus, titia. Adeus, titia. Minhas irmãs, Alzeira e Madalena. E minha mãe, Zunira. Danilo Fiana. É uma honra, dona Zunira. Uma honra. Obrigada. Quando nada, será pelo menos um belo passeio. Ah, eu tenho certeza que eu vou adorar. Imaginem vocês, querer que eu ficasse pra ela vir. Bruxa. Mas esse é o meu domingo de folga. Ela não pode fazer nada. Nadinha. Você viu o jeito da Tantz com o Danilo? Está morrendo de inveja. Deixe que morra do próprio Danilo. Vamos. A dora foi com eles naquele carro, não foi? Vocês devem estar juntos nisso, não? Juntos nisso o quê, dona Josefina? Pode contar pra mim. Eu sou muito vivida. Você diz histórias e histórias que fariam arrepiar seus cabelos. Dona Josefina, eu continuo sem entender. Vocês estão combinados a tirar o dinheiro daquele coitado do Danilo Viana, não? Você e Dora são amantes. Vão deixar ele na pindaíba. Conheçam muito bem esse golpe. Antes fosse, dona Josefina. Antes fosse. Aí. Vamos, rapazes. Já estamos quase chegando. Ânimo! Coragem! Não vai adiantar nada, pai. O céu está todo coberto de nuvem. Não vai dar pra enxergar nada. Bate na boca. Nada de pessimismo. Se o homem fosse pessimista, não teria saído até hoje nas cavernas. E quanta ainda falta? Uns mil metros. Um quilômetro morro acima. Um quilômetro? Ah, eu não vou aguentar não, Valter. Minha cabeça está estourando. Vem pra alerta! Vamos! Leva aqui pra mim, moleque. Sejam bem-vindos, meus queridos. Minha amiga. Querida. Como vai? Como vai, Noronha? E o Chico? Lá fora. Ah, farejando armas. Eu acho ainda muito cedo pra gente ver qualquer coisa, não? É. Vocês aceitariam uma tacinha de champanhe? Oh, com muito prazer. Mas somos os únicos convidados. Os únicos. Não se preocupem. Eu sei, claro, por causa de o legário como está. Eu sinto privar vocês da presença de outros amigos, mas... Tobagem. Compreendemos muito bem a sua situação. Boa tarde. Boa tarde. Mas estão dizendo que o dirigível deverá atrasar muito, talvez só passando a noite. Estamos dispostos, não? Eu estou louca pra ver. Quero saber se é tão magnífico e enorme como dizem. Mais tarde eu vou telefonar pro jornal pra confirmar. Mas é lógico que é, mamãe. A senhora já viu em fotografias, não viu? É muito diferente. Mas fotografia é uma coisa, eu confio mais nos meus olhos. Vamos lá pra fora, então. Vamos. Você está linda. Obrigada. Você tem conversado com o Henrique? Bem, ele mandou dizer que aprova o nosso namoro e fez os melhores votos para nós dois. Ah, é? Bobo. Por quê? Você queria que ele morresse e se une? Não. De certo que não. Mas também não precisava ficar contente, não é? Mas, Silvio, o que que importa tanto, Henrique? Nós dois é que importamos. Tá bom? É. E aí Se não fosse por vocês, ia passar o dia absolutamente sozinho. Oh, mas que desperdício. Não é todo dia que se vê uma dirigiva passar em cima de nossas cabeças. Isso é bom. Eu acho muito idiota. Todo mundo vem, sai pra rua, fica sentado em calçada só pra ver, garrafa um sepilim passar. Mas é apenas uma diversão, Mainauta. Diversão perigosa. Isto é propaganda de alemães, morre muito. Ah, então por que você montou até uma luneta? Porque já que vai passar, precisamos ser precavidos, não. Com a luneta podemos ver muito melhor, como se ele estivesse passando pertinho, 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 pertinho. Aí podemos observar todas as imperfeições. Está muito dublado, pai. É capaz de a gente não ver nada. Oh, olha quem vem vindo aí. Oh, foi luba, Moisés. A voz mais tia. Como tem passado. Senta. Moisés, vem cá. Deve dar a volta aqui. Não tem que dar um pouquinho? Ah, comer um docinho enquanto esperamos pelo dirigível. Ah, agora está dando. Não, 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 não. Vou fazer melhor. Vou trazer docinhos para todos. Não é? E a volta é ajudar. Senta. Vamos. Será que vai aparecer mesmo? E se ele não aparecer? Com tanta gente esperando, vai ser uma desilusão. Dona Josefina, tudo isto é propaganda. Escuta o que eu estou dizendo. É só a política. Coisa desse novo partido nacional socialista, que agora está subindo no poder na Alemanha. Dizem que é imenso, Dona Josefina. Parece um castelo no ar. O Epilogo e as meninas foram para o alto da Boa Vista, sim? Ver o espetáculo que o Zeppelin vai dar. Ah, Dona Josefina, por que Dona Azulmira e Alzirinha, por que não estão aqui? Também saíram. Fui passear de carro com Danilo Viana. Convidou Dorra e toda a família para dar um passeio. Será que a intenção dele é séria? Ah, para mim, contanto que seu sobrinho Henrique fique de garras longe da minha filha, tudo mais tanto se me dá. Se esse senhor Danilo tem boas intenções ou não, tanto se me faz. O senhor talvez não, mas para mim... Oh, meu Deus! Será que Dorra está pensando em dar um golpe do baú? Eu não disse? Não vai dar para ver um palmo adiante do nariz, olha aí. Senta-se por aí. Podem se acomodar, que vamos ficar aqui até ele passar. Júlio, faça a fogueira. Vado e os outros, limpe a área. Vai lá, vai lá. Vai limpar a área. Já, já, essas nuvens vão embora. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu não pensei que pudesse estar, sim, tão cheio. É. É que muita gente teve a mesma ideia que você. Mas, por um outro lado, é até mais divertido. Assim, vemos todos juntos. Olhem lá, atrás daquelas nuvens. É o Zeppelin? Não era o Zeppelin. Era uma nuvem. Andam dizendo que ele não vai passar mais, hein? Era o que faltava. Anunciaram em todos os jornais? Acho que ele vai virar para São Paulo. Mesmo que ele vá para São Paulo, ele vai ter que passar por aí. Madalena, olha lá. Eu acho que eu estou vendo. Vê o Mãe. Não, não, não. Não, não, não. Era só uma nuvem. Ah, senhor. Olhem lá. Agora é ele. É ele, o Graf. Zeppelin. Olha, madrinha, sim. Não é lá nada. Será que só vamos ter rebates falsos? Dora, Dora. Eu te amo. Eu estou perdidamente apaixonada por você. Calma, mamãe. Controle-se. Conta até 20. Olha só. Olha como é lindo. Eles estão apaixonados. É que a sua irmã anda totalmente desse frutátil. Me desculpe, mas a Alzira já estava prometida. Ah, estava? É simpática a irmãnita de Dorita. E bonita também, né? Olha aqui, ô seu Dudu. Você vai baixando as suas asinhas porque ela não é para o seu bico, entendeu? Ô, Dorita, sempre implicado comigo. É melhor você se habituar porque ela pode virar sua nora muito em breve. É mesmo? É, dona Letícia. É sim. Ô, pai. Vamos descansar um pouco, pai. Vamos ter muito tempo para descansar quando estivermos vendo Graf Zeppelin lá de cima. Na nariz, pra cima. É, um, dois, um, dois. Não tem que ouvir? Não, nada de graça. É cansado da preocupação mesmo. Se eu me afessar muito a Dora e me preocupar com ela, com essa... Tá nerviana. Se ele for igual ao pai, ela vai se desiludir muito cedo. Mas a Dora é maior de idade e sabe onde tem o nariz. E o Alex também. Eu vou ficar sozinha. Enfim... É uma sina. Eu sinto muito, mas no carro do Danilo, só cabemos nós cinco. E ainda assim, muito apertado. Ah, eu dou uma anjo. Será que fica apertado mesmo? Mas somos os únicos convidados. Os únicos. Não se preocupem. Eu sei, claro, por causa de o legário, como está. Eu sinto privar vocês da presença de outros amigos, mas... Ô, Baird, compreendemos muito bem a sua situação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olhem lá. Agora é ele. É ele, o Graff, o Zepley. Olha, madrinha, sim. Não era nada. Será que só vamos ter o rebarro de balsas? Dora, Dora. Eu te amo. Eu estou perdidamente apaixonado por você. Calma, mamãe. Controle-se. Conta até a gente. Olha só, mãe. Olha como é lindo. Eles estão apaixonados. É que a sua irmã anda totalmente desfrutada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu também apoio. Eu não tenho barra de borracha, meu bem. Na história do mundo. Música 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 E eu combinei um cinema com o Henrique. Cinema? Cinema? A gente não vai descer daqui não, Júlio? Como não vai descer? Tem que descer. Pô, mas a gente vai descer hoje, não vai descer? Seu irmão tem razão. Não dá mais pra descer. Vamos ter que passar a noite aqui. Você dormia aqui? Eu disse que só íamos embora depois que o Graf e o Zepelin passasse. Ele está atrasado. Até um alemão pode se atrasar. Por que não? Mas, pai, com esse frio, com esse frio... Alguém lembrou de trazer a cobertor? Eu lembrei. Os meninos também lembraram como bons escoteiros que são. Aproveite, rapazes. Aproveitem na prática todos os ensinamentos que vocês tiveram quando foram escoteiros. Que besteira, hein, Júlio? Ter vindo pela cabeça do pai. Ah, nem me fala, rapaz. Eu estou doído até os ossos, mano. Tudo por causa desse bendito Zepelin. Não vai aparecer, não vai aparecer coisa nenhuma aqui Zepelin, o quê? Ele já pode ter passado, pai. Pode ter passado, mas a gente pode não ter visto por causa dessa neblina. De jeito nenhum. Se o Graf Zeppelin tivesse passado sobre nós, ele teria dissipado a neblina, por mais forte que ela fosse. Não. Ele vem todo iluminado. Enorme. Lá em cima, como se fosse um transatlântico navegando no ar. Não. Eu tenho certeza que eles ainda não passaram sobre nós. Dedo, minha filha. Isso aí é por causa que a Dora foi com o Danilo Viana de automóvel ver o dirigir em passar. Deu uma banda nele, o Danilo. Bichinha, você acha mesmo que até hoje ele adora? Nada, tenho certeza, Lizete. Nenhum gabiru aqui da praça, nem ele, nem ninguém conseguiu issozinho aqui dela, ó. Ela é esperta. O Alex é bom pra você, não pra um tipo de mulher que nem que ela. Ai, que ódio de mim. Por quê? Porque eu não queria estar sentindo isso, Ritinha, mas eu tô. Por quê, Lizete? Pena do Alex. Pena do Alex? É, é. Você devia te achar, não era muito bom, minha nega. Mas muito bom mesmo. Por que ela foi a primeira mulher que disse não pra ele? O Alex serviu as mulheres muito fácil demais na mão dele. Ah, minha filha. Tu devia te achar, não era muito bom, Lizete. Segura aqui. Onde você vai? Lizete! O Saraiva não vai gostar disso. Me solta. Dá licença, garoto. Por que essa tristeza toda? A Ritinha já deve ter abrido a matraca. Tu deve saber, Lizete. É. Essa mulher penetrou mesmo na sua alma, né, Alex? Lizete, pela primeira vez eu fiquei enrabixado por uma mulher. Eu tenho que ser sincero contigo. Se a Dora quisesse, eu adoro. Ela até virava um homem honesto. Trabalhador. Pai de família. Engrossando a linha dos otários felizes desse... mundão de Deus. Eu percebi assim que ela chegou, o caso era grave. Ainda bem que eu consegui saltar fora, né? E tu, continua com o Saraiva? E pretendo continuar por muito tempo ainda. Então o que que tu tá fazendo aqui? Seu caro, a gente tu não presta mesmo, não é, Alex? Olha, Alex, eu quero que você sofra, meu Deus. Que você sofra bastante, sabe? Porque é disso que tu tá precisando. Sofrer por mulher. Sentir na pele o que a gente sofre por você. Sofre, seu desgraçado. Sofre. Mas sofre muito, 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 Alex. É, a hipótese é que ele tenha ido direto pra São Paulo. Nesse caso, ele só passaria por aqui na segunda ou terça-feira. Ih, mas que fiasco. O povo vai ficar muito desapontado. Mas também, o que que ia adiantar? Se passasse, a gente não ia ver. Porque só tinha nuvens no céu, não é verdade? Foi mesmo. O Silvio tem toda a razão. Nós não teríamos sorte de ver nada, não. O tempo ficou muito ruim. Letícia, e o Danilo? Ah, vocês não vão acreditar. Em vez de querer ficar aqui com a gente, ele levou a família da Cananga, ou, quer dizer, da rainha da Cananga, pra ver o espetáculo. É o rumirante da cidade. Coitados devem estar tão decepcionados quanto nós. Muito mais do que nós. Eles se abalaram, coitados, lá para o Silvestre. Estão vivo agora. É uma pena, viu? Mas amanhã ou depois, ele deverá estar por aqui. Quem quiser, poderá até visitá-lo. É, a magnificência do Estado alemão. Ô, Dono, não você acha que o Brasil devia seguir esse exemplo? De jeito nenhum. A ídole do brasileiro não é séria nem científica como o do alemão. Não, não esqueça que nós estamos nos trópicos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, meu pai. Eu continuo achando que a saída para o Brasil está no corporativismo do Estado italiano, sabia? Ah, quer dizer que você acha que nós devíamos seguir esse caminho e arranjar um outro muçulino? E por que não? Um homem forte, um homem vigoroso, com posições bem definidas, um líder nato como o muçulino. E por que não? Porque no Brasil não existe tal líder, meu querido. Você sabe que a Europa é do outro lado do oceano? É, a Itália está lá, na Europa. Os homens mediterrâneos são altos, são fortes, atléticos. Não, não é exatamente esse o tipo do povo brasileiro. Nós não precisamos de um atleta, e sim de um líder. Um líder que convence as massas, impressiona as massas, que tenha carisma. Preste atenção, Dona Letícia. Olhe para a Itália hoje. No final da guerra, apesar de ter lutado ao lado dos vitoriosos, o país estava numa situação de crise. Tinha grandes dívidas, grandes dívidas, inclusive com os aliados. É, vivia sob greves, greves organizadas e comandadas pelos marxistas que invadiam usinas, fábricas. Hoje, com Mussolini, a ordem inteira foi restabelecida e o perigo marxista, afastado. É verdade, mas a que preço? Ah, meu rapaz, os fascistas conseguiram dominar a oposição pela violência, você não sabe disso. É, calaram, o parlamento não teve mais vez. Calaram a imprensa, todo mundo ficou caladinho esperando aquilo. É isso que vocês querem para o nosso país? Letícia, você não acha que dá palpite demais? Eica, por que você não vai com a Silvia, a Daisy, conversar com elas lá fora e nos deixar em paz, tá? É, mas é claro, patrão, o senhor manda. Vamos embora, meninas. Vamos deixar aí os homens em paz, pensamos. Vocês não veem que sem nós, eles raciocinam muito, melhor, eles podem chegar a soluções, mas por questões fundamentais, né? Uma salvação da humanidade. Bem, mas vocês não se demorem muito nessa conversa, porque eu tenho muito o que falar com o Olegário, não é, Olegário? Obrigada. Bom, por um lado, eu acho que os fascistas realizaram algumas coisas interessantes. Agora, o liberalismo americano, ele não tem certeza que ele fez parte de mim. Aposto que não vai aparecer nada. Vou dormir. Essa aqui é grande magnificência alemã. Famoso, dirigível, não existe. Não passa de uma língua, dona Josefina. É uma ficção. Não liga para ele, dona Lílva. Às vezes ele fala coisas... Eu sei, sei. Mistura as coisas. Mistura tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aparece quando quiser conversar. Eu não confundo nem misturo nada. Sei muito bem o que estou falando. Vocês é que deviam prestar atenção no que eu estou dizendo. Eu sabia que este dirigível era blefe. Grande blefe. Mas estou cansado. Acho que vou subir e dormir também. Minhas costas não aguentam tanto. Como você diz, minha filha, chá de cadeira. Não? Estou com costas doendo. Filha, por favor, você leva a luneta e depois fecha a loja. Já, já, papai. Então, mais um pouco. Não demora. Vou ficar só mais um pouquinho, mãe. Quem sabe ele ainda não passa? Eu queria ver esse Zé Pelin que todo mundo diz. E ainda tem muita gente no mundo. Pode ficar sossegada. Mas está bem. Mais meia hora, no máximo. Depois, reentra. Está vendo. Pensei que não ia entrar nunca. Ah, eu também. E nós temos só meia hora, Henrique. Depois disso, um dos dois sai para me buscar. Meia hora pode estar ao infinito. Vem cá. Quero te mostrar um lugar. Lugar? Que lugar? É um lugar aqui perto. Não precisa ter medo. Você não confia em mim? Você sabe, sim. Nenhuma pergunta, tá bom? Vem. Não precisa ter medo. Vem. Vem. Entra. Pode entrar. Não tenha medo. Ainda não tem meus elétricos. Encosta a porta aí. Nós não fizemos o pedido para a Light porque podia levantar suspeitos. Essa casa já foi varejada pela polícia. Ah, então por isso mesmo é seguro. Hum, muito bem. Grau 10. Bom, é isso. Não é grande coisa, mas é o que a gente tem. Aqui vai funcionar a nossa célula. Célula? Uhum. Eu, o Júlio, um amigo meu, o Jorge, somos os membros, sabe? E a gente tá precisando de uma tesoureira. Tava pensando em te convidar. Mas pra isso eu teria que me inscrever no partido. Mas é claro que sim, Ana. Esse partido a gente não abraça pela metade, não. Sonhei tanto estar sozinha com você aqui. Eu também. Então? Viu com alguma coisa? Nada. Só nuvens. Mas foi muito divertido. Parece que o Zeppelin não passou e nem vai passar. Foi maravilhoso. Obrigada, seu Danilo. Seu Danilo, por favor. É Danilo só. Pronto? Tá bom. Danilo. E então, Dora, você vai comigo ou ainda fica mais um pouco? Não, eu vou. Já está quase na hora de abrir a canangá. Mamãe, eu vou me despedir só das minhas. Você foi muito gentil, meu rapaz. Muito obrigada pelo passeio. O prazer foi todo meu, Dona Zumira. Se você tiver boas intenções com a minha filha, pode ser que eu ainda venha a gostar muito de você. A senhora pode ter certeza que eu tenho me esforçado muito pra isso. Eu acho a Dora maravilhosa. E eu a amo de verdade. É, então, Dora, vamos? Claro. Então, até mais de vez, meninas. Mamãe, vamos com Deus. Obrigado. Não formam mesmo um belo casal. Eu não sonho muito alto, Zumirinha. A queda pode ser bem maior. Ele foi muito gentil. Pode ser que Deus misericordioso tenha colocado esse rapaz no caminho da Dora. Pra que ele nos tire a todas da lama em que o Teodoro nos deixou. Eu não acredito. Mas se esse amor vier a dar certo, não se esqueçam de quem apoiou vocês quando vocês estavam na rua da Marguerra. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Desculpa. Eu acho que eu... Que eu avancei demais, né? Oh, meu Deus. Como eu sou idiota. Desculpa, Dora. É que pra gente é difícil saber qual é o limite. Desculpa. Não foi nada. Não foi nada. Você pensou naquilo que eu te falei sobre entrar no partido ou não? Eu ainda não sei. Eu preciso pensar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. Claro, Mãe, claro. Você pode pensar o tempo que você quiser. E seja qual for a sua decisão, isso não vai afetar em nada o que eu sinto por você. Eu amo você, dentro ou fora do partido. Eu quero que você seja a minha mulher. Meus pais nunca vão admitir, Henrique. Não é tão simples quanto parece à primeira vista. Não é um simples preconceito deles. E se eu me convertesse? E se eu me convertesse à religião de vocês? Você não sabe o que está falando. É claro que eu sei, Ana. Mas é lógico. Por mim, tanto faz. Ser católico, ser... muçulmano, o que for. Eu sou marxista. Eu sou ateu. Henrique, isso não é uma brincadeira. Eu não estou brincando. Você faria isso mesmo? Por mim? Claro que faria, Ana. Eu faria muito mais. Eu faria tudo. Eu estou tentando mudar o mundo por você, Ana. Eu te amo. Mas agora a gente tem que ir, Henrique. Está ficando tarde. Ah, sim, vamos sim. Está ficando tarde. Mas nós vamos conversar sobre isso, sério. Sobre o meu ingresso no partido? Ou sobre a sua conversão? Sobre o nosso casamento. Você não precisa. Você não precisa subir comigo. Dora, mas eu faço questão. É, ele prometo ainda gastar bastante. Que é preencher a pança desse tal Juca aí. Ou seja infantil. É um dia tão maravilhoso. A mamãe é meio ranzinhas assim mesmo. Mas eu acho que você é gostoso. Eu estou me esforçando muito para isso. E eu te amo. Um dia eu ainda vou te provar isso. E eu acho que você tem. É um dia muito mais fácil. É um dia muito mais fácil. É um dia muito mais fácil. É um dia muito mais fácil de ir no seu nome. Tudo bem. Então, me dá para a sua cabeça. Foi aqui por mim. Eu tenho um dia demais. E o dia muito mais fácil de ir no seu dia. O que é isso? Não sai agora. Antes não deixe a pelaria. É, mas acontece que o Alex também não está aqui. Foi pra casa cuidar do pai? Não. Muito pelo contrário. O pai foi pra casa cuidar dele. Ele está doente? Está inconsolável. Por que? É, tudo por sua causa, não é dólar? Ele iria convidar pra passar a tarde em Nova Boa Vista. Fazer um piquenique, como fala. Mas aí, parece que o Daniel lhe passou a pé. Muita pretensão do Alex Ferreira. Achar que eu vou passar uma tarde com ele em Nova Boa Vista. Isso aqui costuma estar um pouco mais animado, não é não? É, mas tem muita gente ainda pelas ruas pra ver o dirigir. Coitados. Vão se desiludir. Se não passou até agora, de noite quem poderá vê-lo? Essa é a primeira vez, desde que eu me tornei rainha da cananga, que não danço com o Alex. Não, eu tô entendendo. Vocês acham que eu tô ficando mais fraco? Eu acho que cada vez tá mais forte. Não me diz aqui uma coisa. Tô feio. Não, diz a verdade. Tô feio. Tô ficando velho. Que isso, meu bem. Você tá cada vez melhor. Pra quem sabe o que faz. Então eu não entendo como é que a Dora resiste a tanta beleza. Será que ela não tem sentimentos? A Dora tem a juízo. Cabeça. Cabeça o que ela tem. Ela não é boa. Ela não vai entregar nunca a você, Alex. É, mas é o Danilo do jeito que a coisa vai? Se é que já não foi, né? Eu acho que é só ele querer. Gente, a Dora tá só de passagem por esse nosso mundinho de Praça Onze, Cananga. O destino dela é o outro. Desiste, Alex. Olha, se eu fosse você, era o que eu faria. É, senão você vai ficar fazendo papel de bobo. Igual o Louron e esses outros aí. Lulu, meu nome é Alex Ferreira. Nunca nenhuma mulher me fez fazer papel de bobo. Jamé de la vie. Mas parece que surgiu a primeira, né? Eu confesso que eu tô perdendo. Momentaneamente. Mas eu não vou me derrotar assim fácil, não. Eu vou lutar pela Dora. Vou reconquistar ela. E se ela se casar com o Danilo? Meu pai. Meu pai, o senhor é uma pessoa sensível. A única coisa que o Danilo quer é que o Orestes, Noronha e todos querem. E o mesmo que você quer, né, Alex? Sexo. Não, Lulu. Eu não quero só sexo com a Dora, não. Pra isso eu tenho minhas negas. Minha coisa com a Dora é outra. É paixão. E eu vou lutar pela paixão. Alex Ferreira não costuma desistir fácil assim, não. Mas diz uma coisa. E se ela escolheu o Danilo? Se ela resolveu casar com o Danilo? Daí, meu pai. Eu enfio todos os Vianas num saco. E desisto da Dora de uma vez por todas. É. Parece que você tem razão. Talvez não seja preciso contar nada pro Alex. Acho que as coisas vão ser resolvidas, meu senhor. Tchau. 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 Ador! Julio! Acordem! É ele! Graf Zeppelin! O Conde Zeppelin! Como é que vocês podem dormir numa hora dessas? Acordem! Meu Deus! Amém! 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 Eu vi! Eu vi, Zeppelin! Tenho certeza que eu vi esses preguiçosos que estavam dormindo. De nada, pai. Só sonhou. E sonhou de uma ova. Tenho certeza que vi com esses dois olhos que a terra vai enterrar. Fantástico, Josefine. Fantástico. Meninos, fantástico. Olha, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo o homem vai pisar na lua. Na lua? Cruzes, epílogo. Isso nunca vai acontecer. A lua é dos namorados. E por que não? Do jeito que a ciência vai, eu sou capaz de apostar com a senhora... ...que o primeiro homem a pisar na lua vai ser um alemão. Coragem, persistência, força de vontade. Esse é o caminho da virtude. Sempre alerta. João Pessoa, sou João Dantas. Silêncio. Calem-se todos os sentimentos nesta hora angustiosíssima de luto nacional. O momento não comporta, senão, a legítima explosão da dor e a convulsão como redor do soluto. João Pessoa, o teu sangue não foi derramado em vão. O povo não acredita mais no governo federal. Ninguém acredita mais no barbudo. Está chegando a hora em que o povo há de redimir-se dos insultos com que o governo tem procurado nos atingir. Viva João Pessoa! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Viva! 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 Nenhuma caravana política fez tanto pelo Brasil quanto esse cortejo fúnebre. Conheceu. Meu pai. Ah, João Pessoa era contra a revolução. Mas morto, ele ainda vai ser a grande causa da revolução, a força motriz. O Maurício de Lacerda fez um discurso ontológico, meu pai. Que levou a multidão às lágrimas. Mas a flaude nas urnas e agora esse assassinato. Mas não é a quem segure a revolta. Tá, tá, está bem, está bem. Olha, eu telefono depois. Então, como é que foi? Muitíssimo bem, doutor. Dessa vez o país não vai resistir. Esta é a nossa chance de mobilizar de novo a aliança liberal. O povo brasileiro não resiste a uma tragédia. Nós vamos levantar bem alta a bandeira manchada com o sangue de João Pessoa. E ele fará por nós mortos o que jamais faria vivo. É, mas não podemos cantar vitória antes do tempo. Não, não. Getúlio não pode mais recuar nem Antônio Carlos. A morte de João Pessoa nos une. Une a aliança liberal ao povo. O que eu sei é que as reuniões se sucedem por todo o país. E a nossa conspiração se tornou uma bandeira para todos. É, vocês conseguiram. Vocês conseguiram. Meninos do diabo, meninos do inferno. A revolução está graçando nas ruas. E nesse minuto o país inteiro pergunta o que que o Washington Luiz ainda faz no poder. É verdade. Mas eu não confio é no Getúlio. Ele ainda pode recuar. Ele é mais liso que sabão. Sabe, ele já marcou e desmarcou esta revolta duas vezes. Ele pode desmarcar uma terceira. Não, não. E agora não mais. Não mais. Agora é só marcar a data definitiva. A esta altura, os chefes militares estão se espalhando pelo país para tomar seus postos para a sublevação. A coisa agora vira de vez. Nas ruas e nos quartéis. Fechadura. Cadeado. E trinco. Dois milhões de quilos de dobradiça. Cadeado e trinco. E o que é que a nossa indústria produz? Goiabada, queijo, sebo, polvilho. Peixe, boi. O que mais? Sardinha em lata. O salário está pela metade, minha gente. O salário está pela metade. E milhares de pessoas estão passando fome. E as vestas continuam pagando impostos em cima de impostos. Continuam pagando impostos para um governo corrupto que ninguém mais contenha. E eu pergunto até quando, minha gente, até quando o povo brasileiro vai continuar aceitando essa situação? No governo de Austin Lewis, não foi apenas o café quem caiu, mas o cimento, a prata e a platina. Os salários continuam baixos e nós continuamos pagando impostos para esse governo que todo mundo sabe que não é confiável. E insisto, fica no ar a pergunta para todos nós. Até quando, até quando, meus amigos, o povo brasileiro vai continuar aceitando essa situação? O que é isso? Mãe, será que o Danilo vai estar aí? Não, acho que não. Ele se acostuma a ver quando a Dora não está trabalhando na chapelaria. Só em Dora. Essa moça, ela é flor que se cheira. Pelo menos eu até agora não consegui cheirar. E se eu saiba ninguém aqui da Cananga, entendeu? Mas vamos então, vamos dizer que hoje esta noite temos muita coisa a comemorar. E você não vai se depender de que vim comigo. Porque a sociedade Cananga é a melhor da Cidade Nova. E portanto do Rio de Janeiro. Arma? O que a gente vai fazer com tanta arma? Ora, Caverinho, isso aqui é uma encomenda especial. Tem muita erva envolvida. Empresários, gente graúda. Agora o de vocês está garantido. E proporcionalmente. Bom, se é assim, para mim tanto faz. Para mim também. Tá bom, dessa vez passa. Mas na próxima não deixe-me avisar qual é a mercadoria. Eu não gosto de levar gato por lebre. Parece que o Caveirinha não ficou muito satisfeito com vocês. Mas vai ficar, viu, Dudu. Vai ficar quando eu puser a erva do que rendeu isso tudo na mão dele. Agora vamos trabalhar. Vamos carregar isso tudo. Nós não podemos ficar aqui muito tempo nessa praia. Vamos, pessoal. Vamos lá. Eu prometi a minha mulher que não ia ficar tão tarde aqui que ia pra casa, hein? É, mas com esse olho comprido que você está jogando em cima da linda hora, eu duvido. É difícil resistir, Juca. Mesmo doente, três noitado, é difícil resistir. Que me desculpe, Anaí, mas eu não vou dormir em casa, não. É. Que desculpe, gente. Que desculpe, gente. Que a parte mais fraca é a mulher. Mas com toda a fortaleza, desce de casa. O Brasil faz o pé. Adeus. você me convidou aqui estou mas que surpresa seu chico tudo bem melhor espero que se divertam muito sem você no salão vai ser um pouco difícil mas faremos força não é chico boa noite pelo que estou vendo não vai ser nada difícil 1510 1510 trocado na mão dos cavaleiros 1510 trocado na mão dos cavaleiros não estou bem pode ir é nada mal pelo menos o que desrespeita a mulher e a música especialmente quando o senhor está o senhor eu gostaria muito de conhecer você me apresenta olha lá lá está o senhor sempre com uma morena bonita velho doente sem dinheiro mas sempre com uma mulher bonita e as mulheres adoram ele agora depois nós conversamos claro ah sim o danilo ele vem aqui? hoje? não o danilo só vem aqui as terças-feiras agora olha não diga nada a ele que eu venho aqui ele fala tudo com a mãe essa letícia desconfiar que eu estiver aqui você sabe tudo bem obrigado eu sabia que podia contar com você grande senhor oh Noronha meu amigo tudo bem queria lhe apresentar o meu grande amigo industrial Chico Viana Chico esse é o famoso senhor o raio do samba e das molecas choronas eu sinto muito mas não posso apertar a sua mão é Noronha é eu acho bom você levar o seu amigo pra bem longe daqui oh que que é isso senhor? que delicadeza é essa? esse é o Chico Viana é um empresário industrial dono das fábricas fiel eu sei bem quem ele é é e o Juca melhor ainda com licença com licença por favor por favor Noronha vem estou entendendo não não de importância pra isso não o senhor assim mesmo brigão sempre brigão briga com Deus do mundo e com um nadinha mas eu não conheço por que ele me tratou assim? Noronha por que esse sujeito tem contra meu? quem é esse Juca? ah esquece isso não liga não olha que isso tudo é compagem polícia final de contas esta noite nós tiramos pra diversão é ou não? é isso que me responde Noronha quem é aquela polaca? será que ela está sozinha? Zaza é uma das mulheres do Alex Ferreira trabalha pra ele é mesmo né? é apetitosa o Alex tem a melhor trupe de mulheres da praça 11 é olá Zaza olá Noronha não quer tirar o meu amigo Chico Viana pra dançar? se ele quiser terei muito prazer se eu quero já sinto meus pés voando não 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 não